O que você quer dizer? O que foi o Memo que me beijou naquela festa à fantasia? E que também foi ele que mandou a mensagem anônima para você? Dário, Dário, eu estou falando! Dário! Dário! Eu não acredito! Meu amor! Não! Meu amor! Dário, por favor, por favor! Vou matar você, seu imbecil! O que deve ser? Você não vai me fazer isso! Não faz isso! Por favor, para isso! Alguém me ajuda! Para, Dário! Para, Dário! Para, Dário, para! Para, Dário, para! Alguém separe! Chega, Dário! Primeiro! Para! Você inventa que eu transei com outra, não é? Para! Depois, manda roubarem o meu carro e me deixarem sem roupa! E beija a Diana com uma máscara! Por que você não faz as coisas de frente? Chega, Dário! Não, não, não! Eu reconheço que beijei a Diana! Eu falo na cara! Vamos tirar as nossas máscaras! Porque você sabe perfeitamente! Sabe perfeitamente que transou com aquela jornalista! Assim como transou com muitas outras! Desde que está com a Diana! Para com isso também! Já chega! Chega, Dário, diga! Porque não chega! Então não venha se você é ofendido! Não tem moral para me cobrar nada! Nada! Olha só, amigo! Aqui, o único mentiroso é você! Então eu vou pedir para ir embora! Porque não queremos voltar a ver você! Vai embora, amigo! Vai embora! E a situação... Não sei o que aconteceu! Isso não pode acontecer! Eu acho que eles estarão bem!